Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Nariely, artesã responsável aqui por esse canal, gente. Vamos para mais um vídeo de crochê, gente. Dessa vez, eu vim mostrar pra vocês essas lindezas, gente. Trabalho todo feito com sobras de barbante, como são lindos, gente. Eu tô investindo muito em centros de mesa aqui no meu ateliê, porque eu sei que as clientes gostam. Então, assim que eu consigo entre uma encomenda, uma pronta entrega, eu vou lá e faço um centrinho de mesa, tá bom, gente? É uma peça que tá saindo muito aqui pra mim. E eu quero mostrar pra vocês esses quatro modelos que eu tenho aqui. Dois já tem dono e dois, três, na verdade. Porque teve uma cliente que também queria, que é um vermelho desse aqui. E eu tô com um na minha pronta entrega, tá bom, gente? Gente, é uma peça também que eu escolhi pra me colocar no meu catálogo da Shopping. Foi centro de mesa e o suplá de crochê. Eu também tenho uns tapetes lá no anúncio. Mas o que eu gosto de investir mesmo são essas peças menores lá, tá bom, gente? Porque vocês sabem que lá na Shopping a gente tem que vender um pouquinho mais barato as peças pra sair. Mas o meu objetivo principal aqui é vender pra minhas clientes aqui mesmo, tá bom? Que eu tenho no WhatsApp, do Instagram. Elas sempre tão me comprando essas pecinhas aqui por causa que elas amam, amam mesmo. Tanto que eu consegui, gente, vender só um desse aqui. A cliente pagou o frete e tudo pra vocês verem. Assim, como elas gostam, ela me comprou um. Eu tinha um outro vermelho ainda aqui. Ela me comprou. Aí depois que ela me comprou, eu peguei e foi e disse, não, vou fazer mais vermelho. Aí eu tinha essa linha aqui, gente, que era uma sobra de barbante. Ficou só isso aqui. Aí eu ainda consegui fazer essas duas unidades aqui. Eu vou abrir elas pra vocês verem. Vou pesar também e vou dar uma sugestão de valores, assim, quanto mais ou menos eu vendo essa peça, tá bom? Olha, esse cru aqui, gente, eu usei pra me fazer esse bem aqui, ó. Lindo demais, lindo, maravilhoso, olha. Eu usei esse cru e esse bem aqui, gente. É um espetáculo. Eu quero ver se eu consigo fazer mais centro de mesa pra me colocar no meu catálogo. Gente, tem um outro modelo que eu esqueci de trazer aqui pra vocês. Eu vou pegar pra mostrar pra vocês que eu também usei sobra de barbante, tá bom? Gente, o outro modelo é esse aqui. Olha, esse daqui, ele tem 46 centímetros, tá bom, gente? Gente, eu tô anunciando lá na Shopping ele por 36 reais, tá bom? Fica mais ou menos 29 reais de lucro pra mim com esse modelo aqui, gente. Pode ver, ó. Tem pink, esse rosinha médio aqui. Eu tinha muito pouco rosa claro, olha. Eu só fiz uma carreira mesmo. A cliente, olha assim, nem imagina que isso aqui é feito com sobra de barbante, gente. Porque, olha, só uma carreira que eu fiz. O branco, aí eu usei, gente, essa cor aqui. Esse barbante aqui, ele tá me rendendo bastante. Esse aqui é a sobra que sobrou de tantas peças que eu já fiz, gente. Eu já fiz jogo de banheiro. Eu já fiz dois centros de mesa com a borda de coração. Um tá bem ali, o outro eu já enviei pra cliente. Já coloquei aqui. Já coloquei aqui. E ainda tenho esse tanto aqui, gente, que eu vou fazer outro desse aqui. Só que eu acredito que não vai dar pra fazer três carreiras. Mas nem que seja pra mim colocar no detalhe que nem eu coloquei aqui. Eu vou usar esse daqui, gente. Eu vou usar, eu tô guardando ele como se fosse ouro, tá bom? Porque essa cor aqui, ela é muito bonita. Olha a diferença. É o mesmo, a mesma marca. Mas olha só. Pra vocês verem, olha. Esse aqui tá muito mais claro. E esse aqui tá bem forte. Eu acho que dá pra vocês verem aqui a diferença. É o mesmo nome, Rosa Flow. Esse aqui, olha. Dá pra vocês verem, Rosa Flow. Esse aqui não tá aqui, mas é o mesmo... É o mesmo nome, gente. Rosa Flow, tá bom? Esse aqui eu comprei na Shopping. Esse aqui eu comprei na minha cidade. Na verdade, eu comprei duas unidades desse aqui. A outra eu nem abri ainda. Mas esse aqui, gente, é lindo demais. Agora, eu vou começar a pesar logo eles pra vocês. Pra vocês verem mais ou menos quanto gasta. Aí, você já separa as sobrinhas de vocês. Que dá pra vocês fazerem muito bem um jogo desse. Gente, o primeiro que eu vou pesar é esse com a borda de coração. Ó, pra vocês verem, ó. Ele só pesa 277 gramas, gente. Ele é lindo demais. Eu vou abrir ele pra mostrar ele pra vocês também. Vou deixar umas fotos bem legais no final do vídeo. Pra vocês verem ele bem certinho, tá bom? Mas, olha, 277 gramas. Esse aqui, eu vendo ele a 45 reais. Esse só em uma cor, gente. Ele é 45 reais. Aí, aqui, ó. 213 gramas. Esse aqui, eu falei pra vocês que tá na Shopping por 36 reais, né? Aí, agora, eu vou pegar um tulipa desse aqui, gente. Esse daqui, esses tulipas, eles são dois modelos, tá bom? Dois modelos não. Dois tamanhos diferentes. Tem um menor e o outro é maior. Esse maior, ele tem 50 centímetros. E esse aqui, ele ficou com mais ou menos uns 46, tá bom? Olha, gente. A tulipa. 240 gramas, tá bom? Eu vou falar pra vocês o valor da tulipa daqui a pouquinho. Agora, vamos pegar o grande. Esse maior aqui. Esse maior aqui, gente, eu vou falar logo o valor, porque esse maior aqui, eu vendi ele de 45 reais, tá bom? Eles são todos feitos, olha. 249 gramas. Aí, agora, eu vou abrir e vou mostrar pra vocês. Gente, essas tulipas aqui, elas são todas feitas no barbante, tá bom? Por isso que eu cobro esse valor, olha. Olha só como ela tá linda. Aí, eu tenho dois no vermelho. Um, uma cliente escolheu e agora eu tô só aguardando. Ela disse que era pra me separar pra ela, né? Eu tô aguardando ver o que ela vai decidir aí, se ela vai pegar mesmo ou não. Mas caso ela não pegue, eu vendo. Depois eu faço, reponho de novo. Porque eu sempre tenho essas cores aqui. Cru, vermelho e esse detalhe aqui, gente. Olha só. Deixa eu mostrar aí pra vocês. Olha como ela é linda, né? Muito bonita. Aí, agora, eu vou abrir pra vocês. Essa aqui, gente, o valor sugerido pra vender. A partir de 30 reais, gente, já é um valor muito bom pra vender ela, tá bom? Olha só. Eu vou vender essas daqui de 35 reais. Uma eu vendi de 30. Por quê? Porque essa cliente, quando eu vendi a primeira, que eu tinha, as primeiras que eu tinha, que eu tinha, na verdade, uma na pronta entrega, eu ofereci elas de 30 reais. Aí, essa cliente disse que queria, né? Um, aí eu disse que eu ia fazer, mas quando eu estivesse pronta, eu ia falar pra ela, né? Aí, eu terminei de fazer. Agora, eu tô só aguardando ela. Se caso ela não pegue ainda e eu consiga vender, eu vou oferecer elas de 35 reais, tá bom, gente? Olha só. E essa daqui, ó, como eu falei pra vocês. Tá, tem um fiozinho aqui pra me arrematar. Essa daqui, gente, ela é de 45 reais, tá bom? Essa aqui, a cliente usa ela. Essa cliente que me comprou, já é a segunda vez que ela me compra esse centrinho. Ela sempre pede da mesma cor do jogo de banheiro, que ela tá me comprando todo mês um joguinho de banheiro. Ela sempre me pede, ela é da mesma cor do jogo de banheiro, tá bom? Eu já vendi um azul com cru, agora eu tô vendendo esse aqui, que é esse rosa flow aqui, que é o rosa neon com cru, tá bom, gente? E ela é linda demais. Muito bonita. Aí, agora, eu vou abrir a última decoração pra vocês verem, tá bom? Olha, gente, a última decoração é esse aqui. Esse é um modelo também que eu sempre que posso, eu tenho que ter um na pronta entrega, porque eu sempre tô vendendo ele. Esse daqui, gente, eu vou fazer a aula aqui no canal, tá bom? Ele é muito bonitinho, esse detalhe do coração. Como eu falei pra vocês, ele fica com 50 centímetros. Esse, 50 centímetros. O tulipa é maior, 5 centímetros. Os outros ficam de 46 centímetros, tá bom? E olha só. Pra quem gosta de peças pra mesa, os centrinhos de mesa são muito bons pra usar as sobras, gente. Aquelas sobrinhas de barbante aí, ó. Que nem esse aqui, ó, eu já separei, ó. Eu fiz alguma peça com ela que eu nem lembro mais. Aí, tem mais essa aqui. E vou fazer outro centro de mesa pra sempre ter, gente. Essa daqui é umas peças que eu quero sempre ter na minha pronta entrega. Centro de mesa, jogo de banheiro, tapete, hexágono. É peças, assim, que pra mim aqui sai, entendeu? Então, se sai, a gente tem que ter. Eu vou finalizar o nosso vídeo por aqui, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Gente, antes disso, antes de vocês deixarem o nosso vídeo aqui, fala qual foi o que vocês gostaram mais. E eu vou mostrar a visão geral aqui delas pra vocês verem, gente. E vocês me contam aí qual foi o que vocês gostaram mais, tá bom? Qual foi a cor que você mais gostou aí? Eu gostei de todas. Vermelho não é muito a minha cor preferida, mas eu gosto demais. Gosto do neon também. Não é minha cor preferida, mas eu achei todas muito bonitas, gente. E é isso. Tchau. Tchau. E aí Obrigado.